Olá, pessoal! Estamos de volta de novo! Hoje falaremos a respeito de expressões idiomáticas relacionadas a dinheiro. Lembrando que uma expressão idiomática se trata de um conjunto de palavras que se caracteriza por não ser possível identificar seu significado através do sentido literal de seus termos individuais. Desta forma, em geral, é muito difícil ou mesmo impossível traduzi-la para outras línguas. Ou seja, cada língua tem as suas. As expressões idiomáticas muitas vezes estão associadas a gírias, jargões ou contextos culturais específicos a certos grupos de pessoas que se distinguem pela classe, idade, região, profissão ou outro tipo de afinidade. Muitas destas expressões têm existência curta ou ficam restritas a um pequeno grupo onde surgiram, enquanto algumas destas resistem ao tempo e acabam sendo usadas de forma mais abrangente, extrapolando o contexto original. Neste último caso, a origem histórica do seu significado muitas vezes se perde ou fica limitada a um pequeno grupo de usuários da língua. Veja agora alguns exemplos que preparamos para vocês. Que seria o equivalente a dizer em português que algo custou os olhos da cara. Ficaria no português? O novo proprietário nos ofereceu uma bebida por conta da casa. E a última de hoje? Why buy a cow when you can get milk for free? Traduzindo para a nossa língua, fica assim. Por que comprar uma vaca se você pode ter o leite de graça? Que é o caso daquele amigo que ainda mora com os pais, apesar de ser bem crescidinho. Gostou? Então deixe seu recado a qualquer hora, aqui ou no YouTube. Bye bye!